Procura o melhor produto e o melhor preço da internet. Assista este vídeo até o final e escolha o produto certo clicando no link na descrição do vídeo. Top 10 Purificador de água IBB LFR 600 CPCR e preto. Entrega grátis. Ecocompressor. Com gás R134 a que não agride o meio ambiente. Água filtrada sem energia. Easy Clean desmontável para higienização. Serpentina externa fácil higienização. Nanotecnologia. Inibe a proliferação de micro-organismos. Bandeja removível para esvaziar ou higienizar. Gabinete com proteção UV. Torneira prática. Fixação na parede. Pés antiderrapantes. Boia de controle de nível de água. Componentes incluídos. Purificador. Mangueira. Refio e niple. Marca reconhecida. Top 9 Purificador de água IBB LFR 100 CPCR e preto 110 volts. Entrega grátis. Água nas temperaturas natural. Gelada e misturada. Ecocompressor. Bandeja removível. Pingadeira. Para esvaziar ou higienizar. Economiza até 4 vezes mais energia, quando comparado com produto refrigerado por placa eletrônica. Grande vazão de água. Duas opções de instalação. Sobrebancada ou fixação na parede. Fluxo contínuo. Água purificada mesmo sem energia. Nanotecnologia. Tratamento especial aplicado nas partes plásticas onde há contato com a água purificada, inibindo a proliferação de micro-organismos. Gabinete com proteção UV. Pés antiderrapantes. Easy Clean. Produto pode ser desmontável. Serpentina externa. Facilita a higienização e o processo de limpeza do seu purificador. Top 8. Purificador de água. Para 21G. Branco. Bivou. Electrolux. O purificador de água Electrolux garante água pura e livre de sabores e odores indesejados. Com painel Blue Tote. Escolha entre 3 temperaturas. Fria, gelada ou natural. Ainda é possível decidir sobre a quantidade de água entre 100 ml, 300 ml ou 1 litro. Não é necessário segurar o botão do aparelho para encher uma garrafa devido ao seu fluxo contínuo de água. Para trocar o filtro Aquaclean, um sinal automático irá te avisar e a bandeja do purificador é removível, facilitando sua limpeza. Top 7. Purificador de água. PC 41B. Branco. 110 volts. Electrolux. Três opções de temperatura. Água natural. Fria e gelada a qualquer momento. Resfriamento por compressor. Esfriamento eficiente para água mais gelada e refrescante mesmo com as variações de clima e estações do ano. Fluxo de água contínuo ou controlado. Você não precisa segurar o botão para encher copos e jarras. Sistema de filtragem. Com retenção de partículas de cloro que garante maior pureza para a sua água. Filtro de longa duração. Fácil substituição do filtro e com luz indicativa inteligente para alerta de troca. Bandeja removível. Com bandeja removível fica mais fácil esvaziar e limpa-la. Top 6. Purificador de água. PE11B. Branco. Bivou. Electrolux. R$ 720. A qualidade da água que você consome tem de ser a melhor possível. Nesse contexto, apresentamos purificador de água com painel Tote Electrolux, para ajudar você e sua família a proporcionar boa saúde. O purificador de água é aquele item que vai cooperar com a saúde de sua família, pois possui um filtro de carvão ativado que retira odores e gostos e o filtro de polipropileno que retira partículas para manter sua água sempre limpa e pura. Top 5. Purificador de água refrigerado por compressor IBBL do Imaginary Prata. R$ 839. O IBBL do Imaginary oferece água purificada nas temperaturas gelada, natural ou misturada, do jeito que você preferir. Com o sistema de refrigeração por compressor, é a escolha certa para as necessidades diárias de até 4 pessoas que buscam eficiência e custo-benefício. Top 4. Purificador de água IBBL Vivax Max Preto. R$ 999,90. O purificador de água IBBL Vivax Max é sinônimo de conforto e bem-estar. Com ele, o refil dura mais tempo. São até 12 meses de água pura, proporcionando mais saúde ao seu dia a dia. Dispõe de água natural e gelada. Fácil instalação em muita economia. A instalação do purificador de água IBBL pode ser feita por qualquer pessoa sem complicações e sem precisar da ajuda de um técnico. Instale você mesmo. Top 3. Purificador IBBL Vivax Tote Branco. R$ 2.200. Chegou o Vivax Tote, um purificador de água que une tecnologia, eficiência bacteriológica e ótima capacidade de refrigeração. Este compacto IBBL oferece purificação com ação bacteriológica, capaz de reter impurezas da água, reduzir o cloro livre, eliminar sabores e odores e, principalmente, eliminar bactérias. Tudo isso com a vantagem de sua alta capacidade de refrigeração que o permite ser instalado em ambientes com grande demanda de uso, para que todos tenham água pura e gelada ao alcance de um toque. Desenvolvido com um sistema inteligente de LED, uma luz indicativa direciona para a qual saída de água o purificador está acionado, natural ou gelada. Top 2. Purificador CPCILE IBBL. Entrega grátis. Purificador de água IBBL FR 600 CPCILE 110V. Prata. Só o FR 600 CPCILE tem a capacidade de uso que você precisa. Ele atende grande quantidade de pessoas e apresenta baixo custo de energia. Possui refil girou. Trocou. Sua nanotecnologia iniga a proliferação de micro-organismos, tornando a água mais pura para consumo. Possui ecocompressor que utiliza HZR134 a não prejudicando o meio ambiente. Disponível nas cores branco e prata. Vazão de até 60 litros. Paga filtro até 3 mil litros de água sem a troca do filtro. Temperatura de resfriamento de 10 graus Celsius. Água filtrada sem energia. Filtro com sistema troca fácil. Girou. Trocou. Troque sem fechar o registro. Top 1. Purificador água alcalina ionizada com ozônio Top Life preto. Entrega grátis. Purifica. Refrigera. Alcaliniza. Ioniza e ozoniza a água. O ozonizador de água reduz drasticamente uma série de elementos causadores de doenças, como impurezas, bactérias, vírus e fungos. É o aparelho de melhor custo-benefício, baixíssimo consumo de energia, o menor do mercado e a maior quantidade de água gelada por hora. Refrigeração a compressor. Motor de geladeira. Serve 2,4 litros de água gelada por hora. Cuida da sua saúde. Eleva o pH tornando-a antioxidante. É uma verdadeira plataforma de tratamento de água na sua casa. O melhor purificador de água do mercado. Mais completo. Gostaria de pedir para você dar um like e se inscrever no canal. Clicar no link da descrição do produto que será automaticamente transferido para a página da Amazon onde encontrará diversas informações sobre o produto. Terá diversos descontos da Amazon. Irá encontrar o melhor preço da internet.